Música 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 Sim, eu sei Fala um monte de... Música 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 Eu não concordo com você. Não é natural. Nossa. Não toque. Beast Boys em vinil. Até na terra era difícil achar um desses. Como sabe disso? É uma longa história. Você coleciona? Alguém tem que fazer isso. Todo mundo decidiu esquecer. Como foi? Como isso tudo chegou aqui? Quando deixamos a terra, só podíamos levar uma caixa de coisas. Agora ninguém se interessa pelas tralhas que a gente trouxe. Mas eu sim. Isso. É a nossa história. Tudo que fomos. O que perdemos. Meu pequeno museu da terra. Estou sempre em busca de doações. Isso. Minha nossa. Ainda tem tinta? Como? Como eu disse, é uma longa história. Obrigada. Sem memórias do passado, o futuro não significa muito. Se você encontrar mais alguma coisa da velha terra, pode trazer pra cá. Hora a hora. Um relógio de pulso. SM Flores. Edição limitada. Isso foi dado aos civis para monitorar a hibernação. Para que soubessem quantos anos realmente tinham. Você deve achar que ele parou de funcionar. Mas está certinho. O tempo parou neste vale. Agora é só uma contagem regressiva até a nossa extinção. Um relógio de pulso. Incrível. Estou surpresa que tenha resistido às fogueiras. Tanta gente aqui já não sabe mais ler. Hoje, tudo que eles veem é material para o fogo. Bom, a minha vista também não permite ler. Sabe, foram livros como esse que me convenceram que eu era de outro planeta. E cá estou. Engraçado isso. Se não fosse a guerra, quanto tempo eu acho que... Mas olha só a merda de uma jaqueta de alcoide. Venha ver meus produtos, venerável. Garanto que pelo menos um vai agradar você. Venha, veja as maravilhas que tenho à venda. Outra hora, senhor. Meu dia está uma merda. Ah, um vento amargo sopra para todos. Venha, que tal um pouco de chá? Estoque meio fraco, né? Ah, não se preocupe com lixo, honorável. Eu guardo o estoque bom aliado. Devia ter pago, velhote. Você é divergente? Eu não sabia. Acha que eu me importo? Ele ia me mostrar o estoque bom. Eu só estava obedecendo ordens. Ordens de quem? Barker, é o líder dos caninos. Que acabar com os comerciantes da Cidade da Fena que não tra... Que dia de merda. Melhor ter cuidado. Esse é o pior vingado. O verbo. Aí, Shira. Preciso resolver um negócio no território dos caninos. O que você sabe sobre o líder deles, um tal de Barker? Ele joga sujo. Explora inocentes. Seus seguidores são leais porque morrem de medo dele. E você deixa esse cara solto na sua área? Ele está muito bem em 45 no fundo da fenda. Eu estou lutando com 110 ou mais. Eu não posso aguentar mais um. Parece que os caninos deixaram de ser úteis para você. Ainda bem que eu apareci. Mandaram a gente patrulhar a bosta da cidade. A ralé não se contenta em evitar os tiros dos inimigos. É foda. Precisa me cair em si também. Eu achava que era aqui, mas eu não tinha sentido. Eu acho que a primeira missão é aqui. É tempo que eu já rodei esse mundo. Eu acho que a primeira missão é aqui. O esconderijo dos caninos. O Barker tem que estar por aqui. E aí E aí É doido, tem que pegar na hora do macho, o cara chega assim arraçando todo mundo. O esconderijo dos caninos, o Barker tem que estar por aqui. O esconderijo dos caninos. Não pode matar todos nós. 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 E não pega a barriga. Ah, eu vou fazer. Eu tenho que tirar a pop-lite, mas ainda é igual Tchau. 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 oi não com o não 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 é Ah, eu tenho medo de... Vamos lá. 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 Vem me visitar. Vamos lá. 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 A minha verde está pressando mais do que a outra. Vamos lá. 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 Eu não sei o que eu tenho aqui. O que vai ser difícil? Anastas, amigurado. O meu dano aqui não está ajudando O meu dano aqui não está ajudando O meu dano aqui 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 está ajudando Tchau, tchau. Aí, travou. Oh, beleza. Inferno. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto